Fim, mim, 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 mim. O que que aconteceu? Tchau, cê acodeu caro que tá lá. Soncorro, socorro! O que? Amigo do Feb, pep! É, me ajuda aqui. Eu tô preso, o quê? Espero eu acho que... O que? Nosso navio afundou? Se afundou agora nós estamos presos aqui. Parece que nós somos os últimos sobreviventes Eu acho que os outros foram parar na terra E a gente foi o único que foi parar na água Eu acho que é isso mesmo E o que que é isso aqui? É, a judeu, nós caímos aqui também Ah, propaganda! Mas não é só sair? Não, eu não quero ir, não Mas aqui tá bom, aqui tá bom A água tá meio quentinha Ah, tá bom Ah, coisa, venha Tá bom, eu vou te salvar, espera, amigo Te salvar Ok, tô aqui É, pra vez, e agora pra voltar? E aí, agora pra voltar? O que nós vamos fazer? Não sei, te derrubar Não! Vamos lá, você vai pra Mero Ai, eu não sei, não tô Meu amigo não vai ver Ai, você consegue Ai, amigo não vai ver Que ele se bateu no outro Você vai ver Como que eu faço pra abrir essa porta? Ai! Você vai ver Ele que trabalha em equipe Ah, tá bom Uhul! Aqui é o A pra vocês Pronto E agora? O que a judeu vai fazer? Não sei Viu? Agora você vai ter Você vai ficar aí dentro Vai dormir Não? Ai, vai, pega E esses baluquinhos que eu não vi ainda? Oi, senhor E esses baluquinhos que eu não vi ainda? Vamos abrir Ui, uma bota Espera Uma bota É aquela que dá velocidade Olha, olha isso Olha, empurreu Olha isso Eu posso ir rapidão, ó Ó Uhul! Olha aqui Com a felicidade A tua felicidade Vai lá Ó Essa é a sua felicidade Deixa eu já bater a canção, ó Ai, tô atornando Ai! Ai, tô atornando Ai! Não! Não! Ai, tô atornando, ó Ai, não sei nada Tem que subir Vai, ajuda Nossa, meu Deus Eu marquei logo Mano, você vai perder a bota Consegui E onde ainda tá? Eita Espera, você é meu O quê? Ah, aqui é a minha barraquinha Como assim é a sua barraquinha? É a minha barraquinha Espera Terra Um real Como assim? Vende seu dinheiro aqui Terra Ah, então você tá vendendo terra, né? Você tá vendendo terra Ah, pro meu E o que o senhor deseja? Ai, meu Deus Só tem terra aqui É, então me dá o dinheiro Mas eu sou teu amigo Como é que você me dá grátis? Ah, porque sem Aqui é um Onde lá A gente tem Só por menos um De menos um Um pouquinho Um pouquinho Só um bloco de terra grátis Tá bom Tá bom Ai, que esse nome Ai, tá bom Vai Uhul, é o nada rápido Ah, deixa eu subir aqui E agora eu vou expandir Ai, quer saber eu vou comprar Dá licença, Adel Vou pegar mais dinheiro Pronto E vamos voltar lá Vou comprar 39 terras Uhul Oh, amigo do Feb Aqui, ó Tem 39 Dinheiro Então eu vou deixar 39 dinheiros aqui Vou comprar 39 dinheiros Não tem nada Vamos Pronto Certinho Erra Pode ter Tá bom Capaz que eu vou botar Eu já comprei terra suficiente Ah Pronto Sai daqui Ai, ai Sai Ai, 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 ai Desculpa Porque hoje eu tô meio violento Ô, me ajuda aqui Não, vou entrar amanhã Nossa, que ele é mal humorado Nossa Ui, que ruim Pronto Eu expandi um pouquinho aqui Aqui Aqui, pronto O que tem nesse bom Põe uma espada Oi, que legal Amigo Amigo, amigo Vem aqui rapidinho Tá bom Galera O trabalho tá fechado É, tá fechado o tempo Já trabalhei bastante Já consegui muito o din-din Então vem aqui Olha, lentidão Vai me chamar Lentidão Ah, propaganda Amigo do Fempe Amigo do Fempe Amigo do Fempe Eu tenho que salvar ele Ai Tem que salvar ele Não Amigo do Fempe 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 para ele não me gostei porque ele vai querer vender como foi de pesca ai que bom bom oi calma finalmente o meu amigo aqui e árvores nossa você está longe em um barco para a gente fugir vamos voltar lá amigo do fepe quem foi onde você está aqui atrás amigo do fepe eu consegui barcos para a gente fugir para o meu irmão colocar aqui ah mas eu quero parar aqui tá bom a gente fica um dia aqui ai se essa deu pronto oi meu deus que eu te falo que você fez vamos embora nossa tá bom o meu fepe o que foi larga essas espátalas aqui ó eu consegui uma vale de pesca e porcos ah oi que eu posso pescar vou ver se eu consegui pescar eu sou muito ruim de pesca não aqui eu estou precisando de saber amigo vai pesca logo nossa não tem paciente espera oi tem um peixe oi tem um peixe roxo nossa meu deus é muito noob me dá para pesca que eu pesco tá bom tá bom você muda de voz né você fala depois fala fininho você é esquisito é para eu falar assim mesmo oi peixe eu falei que ia conseguir eu falei eu falei eu falei que ia conseguir peixe é mas está na minha mão né me dá um peixe fazendo propaganda ai não vou fazer isso eu acho que eu esqueci que eu ganhei isso ganhei os barcos eu acordei eu acordei a sua ah para apagar eu caí no mar o que? ai que ódio espera vamos entrar e vamos organizar vou expandir vamos colocar uma cerca aqui meu deus que ódio você vai embora vai embora vou colocar vou colocar eu coloquei errado aqui vou colocar as cercas vou colocar as cercas como ia falando pronto vou colocar as cercas pronto agora vou expandir aqui amigo do pêpe você está ali? amigo do pêpe eu acho que o amigo do pêpe eu não sei onde ele está eu não sei onde ele está fugiu ai eu acho que eu vou fazer isso um pouquinho eu devo até os aaaaaaah oi villager oi villager aqui aqui é onde? aqui meu deus o meu amigo é louco aqui é onde? aqui não vou falar nada eu não vou procurar ele não oi deve estar aparecendo propaganda que eu tenho certeza ele fica gritando ai aqui 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 pra assustar gente pronto agora é esse oi pronto deu certo agora eu vou esperar ele aqui agora eu vou esperar ele aqui eu acho que eu vou tirar o coxílio até esperar ele ai que eu comecei não espera Deus para andar essa árvore amigo vêm-me se vai cair tem que quebrar isso ai ai tem um peixe esse tem um peixe em mim vem aqui amigo do pêpe eu vou fugir? ah então você vai fugir? então também vamos voltar vamos fugir vem aqui amigo do pêpe você já embarcou? embarcou não embarca ai agora vamos fugir uuuh vamos fugir amigo do pêpe ok vamos encontrar uma ilha então vamos vamos encontrar uma ilha ah amigo do pêpe você ta indo? espera amigo do pêpe e agora isso é uma propaganda então vamos amigo do pêpe eita ta difícil vamos eita foi isso espero que vocês tenham gostado nós conseguimos fugir tchau 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 tchau